Se você encontrar estacionado por aí um ônibus como este, na cor lilás, saiba que são unidades que fiscalizam atos de violência contra a mulher. São mais de 50 veículos como esse que percorrem as estradas do Brasil. No ônibus, voluntários de cada cidade acolhem vítimas de violência doméstica e revelam os direitos de quem é agredida. A primeira coisa que a gente procura trazer para as mulheres, de um modo geral, é que o empoderamento é necessário. Por isso o ônibus está aqui, para que elas possam dizer, olha, tem um lugar onde eu posso chegar e que alguém vai me ouvir, alguém vai me entender. Esse é um passo fundamental. É um trabalho calcado na saúde e cidadania das mulheres. O que elas vierem conversar, inclusive algumas falaram sobre como é que se faz o mamografia, como é que é esse negócio do câncer de mama, uma delas me perguntou. Então a gente já tem o folheto ali, a gente conseguiu explicar, conseguiu fazer o encaminhamento necessário. Uma das unidades visitou Santa Maria e no dia 1º de julho esteve no campus da UFSM. E esse momento aqui na universidade, nós entendemos que ele é um espaço de formação. Nós precisamos, para além da sala de aulas e das pesquisas que temos aqui, nós precisamos também incentivar e trazer informações para o nosso público de que precisamos lutar por direitos e igualdade entre homens e mulheres. O ônibus Lilás, que traz como lema o enfrentamento contra a violência à mulher, se instalou aqui, bem na frente do Hospital Universitário de Santa Maria. E a gente vai lá agora conhecer um pouco mais do ônibus. Então a gente vai conhecer um pouco mais do ônibus Lilás. Eu estou chegando aqui, eu vou conversar com a Camila. Olá Camila, tudo bem? Camila, então aqui dentro, como é que funciona esse espaço do ônibus? O ônibus, ele conta com uma estrutura, né? Ele tem essa cabine e tem mais outra cabine, além de uma cozinha, para o pessoal que está trabalhando no ônibus. Essa cabine, ela é mais para as pessoas que vêm até aqui conversar com a gente, para ter um espaço mais privado, né? Para que a pessoa se sinta mais à vontade, para transmitir um pouco do que ela sente, o que ela está pensando, para ela falar realmente o que ela precisa para as pessoas. Porque o problema é que muitas vezes as pessoas se fecham por vergonha, porque não querem falar para todo mundo e acabam não vindo. Mas a vergonha e o medo de denunciar só aumentam as estatísticas da violência. A estimativa é de que a cada dois minutos, uma mulher seja agredida no Brasil. Então o apoio à vítima e a conscientização para a denúncia são fundamentais. Em caso de violência, basta ligar para o número 180. A ligação é de graça, sigilosa e pode salvar vidas.